Olá pessoal, meu nome é Tiago e vêm falar hoje do desconector de competição da EmanTech para a CZ. Este desconector faz com que a vossa pistola fique com o reset bastante mais curta, faz com que vocês sejam bastante mais rápidos a disparar, sem que haja uma grande dispersão de pedidos no alto. Aligeirando o peso do gatilho em single action, como podemos ver, o reset fica bastante mais curta, podendo acelerar o vosso tiro, sem que haja uma grande dispersão de impactos no alto. Malta, alguma dúvida que tenham, contactem-me ou visitem o site www.ipssstore.com. Obrigado e bons tiros!